Ele fez o único gol do Brasil na goleada mais vexatória da história da seleção. Jogador habilidoso, de qualidade ímpar no futebol, o Oscar sempre mostrou que com ele no meio campo a criação era garantida. Mas depois do 7x1, muitos jogadores daquela Copa ficaram marcados negativamente. Mas afinal, que fim levou o Oscar? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Lembrando galera que a gente tem um segundo canal que é o Fute Prime International onde a gente traz todo o paradeiro de jogadores estrangeiros que brilharam na Champions League, Copa do Mundo além de histórias de jogadores que ainda estão em atividade na Champions, beleza? Então se você quer ficar ligado por dentro de tudo do futebol internacional, corre lá e se inscreve no nosso segundo canal o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Oscar dos Santos em Boaba Júnior nasceu em Americana, uma cidade do interior de São Paulo em setembro de 91. Ele começou sua carreira nas categorias de base do São Paulo e apesar de receber as primeiras chances no profissional como ele se ramalha em 2009, o Oscar frustrado por não receber mais chances no time entrou na justiça e conseguiu deixar o tricolor paulista. Seis meses depois de muita briga judicial, ele conseguiu voltar a jogar futebol defendendo o Internacional, por onde brilhou e chamou a atenção de todo o mundo do futebol com seu talento. Virou camisa 10 da seleção brasileira e nada parecia conseguir segurar o Oscar. Mesmo o São Paulo brigando na justiça para ter o meia de volta, o Oscar acabou sendo negociado com o Chelsea e o Inter pagou 15 milhões de reais ao São Paulo pelo Oscar num acordo judicial. Clubs ingleses, Real Madrid e muitos outros queriam o Oscar, mas ele optou pelo Chelsea no clube inglês e foi campeão da Premier League duas vezes, além de vencer uma Europa League. Tudo estava tranquilo para o Oscar, com a seleção brasileira e a sua carreira no futebol. Venceu a Copa das Confederações e estava pronto para vencer uma Copa no Brasil com a seleção quando fomos atropelados pela Alemanha num dia fatídico e que a gente não quer ficar lembrando. Enfim, depois disso o Oscar e todos os jogadores daquele jogo ficaram marcados demais, de forma negativa. O Oscar voltou ao Chelsea e pouco tempo depois se machucou. Quando perdeu espaço no time, apesar da proposta de outras equipes da Europa, uma delas do Atlético de Madrid, que o Oscar ficou muito perto de assinar, ele preferiu, no entanto, mudar de áreas de vez e ir para a China. Olha aí, sendo sincero, o Oscar mesmo nunca negou que pesou sim o lado financeiro para sua decisão de jogar no continente asiático. Mas você deve ter reparado que muitos jogadores deixaram a China e estão voltando ao futebol brasileiro, certo? As regras financeiras mudaram na China e com os novos limites impostos pelo governo chinês, os jogadores acabaram deixando o país e procurando outros centros para jogar futebol. E por que o Oscar, que ganha um salário tão alto, segue na China? Bom, isso é simples. Primeiro, o Oscar renovou seu contrato com o time chinês até novembro de 2024, ganhando uma pancada de dinheiro. Segundo, que ele realmente joga muita bola e está muito acima da média no futebol chinês. Com seus 30 anos de idade, sabendo que dificilmente vai conseguir um contrato semelhante com qualquer outro clube de qualquer outro lugar, ele prefere então manter-se ali no Xangai e ele pretende cumprir o seu contrato até o fim com o time chinês. E quem sabe, depois disso, encontrar alguma vaga ainda em algum clube do futebol europeu ou até mesmo no Brasil, sem se preocupar em nada com dinheiro. É importante lembrar que o Oscar vem de uma família humilde, ele teve uma infância difícil e não é errado não ele priorizar o seu lado financeiro. Um jogador de muito talento, que podia brilhar por mais tempo na Europa, inclusive na seleção brasileira, era um dos poucos que, enfim, conseguiu sair com a imagem tranquila daquele 7x1, já que ele foi o único que fez um gol. Mas o Oscar fez a sua opção e preferiu dar prioridade ao seu lado financeiro. Todos conseguimos entender isso sem nenhum problema, não é verdade? Bom, enfim, eu quero saber mesmo o que você pensa sobre isso. Acha que o Oscar devia ter ficado mais tempo jogando na Europa? Acha que ele devia ter voltado ao Brasil para poder jogar mais pela seleção? Ou não? Tem que priorizar o lado financeiro mesmo. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários, não esquece do like no vídeo e de dizer, é claro, se você quer que um dia ele jogue pelo seu clube. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau.